A Primeirinha Espírito Santo conquistou as seguintes premiações Primeiro lugar, Regência Primeiro lugar, Linha de Frente Primeiro lugar, Melhor Guarda Nacional Primeiro lugar, Baliza Segundo lugar, na categoria Tambores Em Queimados do Rio de Janeiro Terceiro lugar, Tambores Terceiro lugar, Regência Em Muriaé, Minas Gerais Terceiro lugar, na categoria Tambor Atenção, Senhores Jurados Corporação Musical Odete Pena Muniz Em Julgamento Mandar Mandar, sentiu Bom bloco Vai! Vai neste pilar Odinário Sem desandar, sem não cuidar ninguém É assim que devemos ser Uma banda melhor, não melhor do que ninguém Mas é melhor que podemos ser Urra! Urra! Odete! Uou! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?